Dizem que a maneira como tratamos os outros, especialmente aqueles que não conhecemos, revela muito sobre nossa índole. Somos tão justos e inteligentes quanto acreditamos ser? Na narrativa de hoje, exploraremos a história de Sérgio um senhor de idade que foi humilhado e expulso de um hotel cinco estrelas por causa de suas roupas e aparência, e com sua expulsão do hotel fez refletir sobre como as pessoas são julgadas por sua aparência. Em um requintado hotel cinco estrelas, Sérgio, um senhor de idade comum, é misteriosamente barrado na recepção. Sua aparência desgastada e simples contrasta com a elegância dos hóspedes. Nesta história, o luxo do hotel é apenas o cenário para um enredo cheio de mistério, surpresas e lições sobre empatia e humildade. Sérgio, um senhor de idade, viu-se impedido de ingressar na recepção de um hotel cinco estrelas devido à inadequação de suas roupas e aparência em relação aos demais hóspedes. No entanto, quando finalmente teve a oportunidade de revelar sua verdadeira identidade, a incredulidade dominou o ambiente diante da confusão que se desenrolara. Um senhor mais velho, cansado, parou na calçada e olhou para um hotel chique do outro lado da rua. Ele estava vestido de maneira simples e seus sapatos pareciam velhos de tanto uso. Ele atravessou a porta automática do hotel e entrou no lobby, que era bonito e moderno, com cadeiras confortáveis e um chão que brilhava tanto que refletia a luz das grandes janelas. Na recepção, tinha uma mulher elegante e bem arrumada. Ela usava um sapato de salto que parecia ser caro. Quando o senhor de roupas simples se aproximou, ela olhou de cima a baixo. Em pouco tempo, ela pensou que ele não era um hóspede do hotel. Ela ficou preocupada que ele fosse alguém procurando informação ou alguém em situação de rua que entrou para incomodar os clientes. Os sapatos do senhor pareciam que iam se desfazer a qualquer momento. Além disso, ele tinha manchas de suor e uma barba por fazer, o que fazia ele parecer ainda mais velho e descuidado. O senhor se aproximou da recepcionista, que estava bem vestida, e ela ficou preocupada, imaginando o que ele ia pedir. Ele a cumprimentou educadamente e disse que precisava de um quarto para passar a noite. Enquanto falava, ele tirou do bolso uma carteira velha que parecia ter bastante dinheiro. A recepcionista viu um cartão de crédito e alguns documentos, mas nada que mostrasse que ele era como os hóspedes que normalmente ficam em um hotel de luxo. A recepcionista logo interrompeu ele, dizendo que ele não precisava procurar dinheiro ou cartão na carteira, porque não tinha quartos disponíveis. Todos os quartos estão ocupados, ela falou. O senhor guardou a carteira e olhou para ela. Ele viu que o nome dela era Aline e disse, sabe, Aline, eu já passei por muita coisa até chegar aqui. Não posso ficar procurando quarto pela cidade. Tenho quase certeza que vocês têm pelo menos uns 12 quartos vazios. Atrás da recepcionista Aline, havia uma fileira de cartões de acesso com números dos quartos, indicando que ainda estavam livres. Percebendo que não tinha como negar, Aline decidiu ser sincera com o senhor. Ela explicou calmamente que o hotel era de luxo e atendia um tipo específico de cliente, geralmente pessoas que chegavam de carro ou táxi executivo, e não a pé. Ela continuou dizendo que o hotel tinha uma reputação a manter e não podia arriscar dando um quarto a alguém que não parecesse fazer parte do mesmo nível social dos outros hóspedes. O senhor entende, não é? Ela perguntou. O senhor ouviu tudo pacientemente, mas parecia cada vez mais cansado e exignado. Ele respondeu que Aline estava enganada e que só queria um quarto para descansar, mesmo que fosse o mais simples. Ele disse que a aparência não importava mais para ele. Aline, porém, respondeu que as coisas não funcionavam daquela maneira no hotel. O senhor então pediu para falar com o gerente, mas quem veio foi o supervisor do hotel, chamado Rodrigo. Rodrigo se apresentou, mas não apertou a mão do homem. Aline explicou rapidamente a situação, e Rodrigo, sem tirar os olhos do senhor, manteve uma postura séria. Ele concordou com a recepcionista e sugeriu que o senhor procurasse um hotel menos luxuoso algumas quadras adiante. Mas o homem se recusou a seguir a sugestão de Rodrigo. Nesse momento, Rodrigo chamou o segurança, que pegou o senhor pelo braço e começou a levá-lo até a entrada. Quando estavam quase chegando, Rodrigo mandou o segurança parar. O senhor achou que eles tinham percebido que estavam errados, mas não era isso. Rodrigo disse para o segurança levar o homem pela entrada de serviço, para evitar uma cena desagradável na entrada principal. O segurança, um homem grande, levou o senhor sem dificuldade por um corredor até os fundos do hotel. O senhor protestava, dizendo que eles estavam cometendo um erro e querendo falar com o gerente. Na área de serviço, eles encontraram Ana, que cuidava das lavanderias do hotel. Ela viu o segurança levando o senhor com força e pediu para ele parar. O segurança, que respeitava Ana, soltou o homem. Ana questionou por que estavam levando o senhor pelos fundos e se era assim que o hotel tratava as pessoas agora. O segurança respondeu que estava apenas seguindo ordens e sugeriu que ela reclamasse com a supervisão se não concordasse. Ana disse que cuidaria do senhor, e o segurança foi embora, deixando-o sob a responsabilidade dela. Ana se aproximou do senhor e se apresentou, perguntando seu nome. Ele respondeu que se chamava Sérgio e parecia estar com dor, levando a mão à cabeça. Ana então ofereceu um analgésico a ele, perguntando se sua cabeça doía e dizendo que o remédio ajudaria. Sérgio agradeceu, e Ana contou que seu turno já tinha acabado e ela estava esperando o marido para ir embora. Essa situação mostra como às vezes as pessoas são julgadas pela aparência e como um gesto de gentileza pode fazer toda a diferença. Você já passou por algo parecido ou viu alguém ser tratado de forma injusta por causa da aparência? Compartilhe sua história nos comentários. Vamos ver como a história de Sérgio e Ana continua. Ana começou a contar a Sérgio sobre a situação do seu marido, Lucas, que agora era deficiente físico devido a um acidente. Enquanto Lucas atravessava a rua, um carro avançou o sinal vermelho e o atingiu, causando graves danos à sua perna. Ele foi socorrido e levado às pressas para o hospital, mas os médicos não conseguiram salvar sua perna. Ana explicou que, apesar do choque e da tristeza, ela se manteve forte. Ela contou que Lucas estava agradecido por ter sobrevivido ao acidente e acreditava em um futuro promissor. A vida de Lucas não tinha sido fácil. Ele cresceu sem conhecer o pai e perdeu a mãe para o câncer na adolescência. Após um período em uma casa de amparo, ele completou os estudos e começou a trabalhar. A história de Lucas era uma lembrança de que a vida pode mudar de repente e de como a força e a resiliência podem ajudar a superar desafios difíceis. A situação também mostrava a importância do apoio e da compreensão de pessoas próximas em momentos difíceis. A maneira como Ana falava de Lucas demonstrava seu amor e respeito por ele, independentemente das dificuldades que enfrentavam. Ana e Lucas viviam juntos em uma casa pequena e simples na periferia. Eles não tinham filhos e sua única posse de valor era um carro popular, adquirido após cinco anos de economia e sacrifício. Lucas usava o carro para trabalhar como motorista de aplicativo. Naquele momento, Lucas estava a caminho para buscar Ana no trabalho. Sérgio, que tinha sido conduzido pela área de serviço pelo segurança, acompanhou Ana até a saída. Para sua surpresa, Ana o convidou para conhecer seu marido e visitar a casa deles. Sérgio ficou sem saber o que fazer no começo. Ele estava cansado e ainda não tinha resolvido a questão do hotel, mas viu naquele convite uma chance de conhecer melhor o casal e talvez encontrar algum conforto ou ajuda. Lucas chegou, e juntos, Sérgio, Ana e eles se dirigiram para a casa deles na periferia. Lucas mostrou ser uma pessoa agradável e exceptiva, e não achou estranho a súbita amizade entre Sérgio e Ana. O carro estava adaptado para a deficiência de Lucas. Durante o caminho, Lucas manteve uma atitude positiva, sem se queixar da vida. Ele até brincou sobre a necessidade de caminhar mais, mencionando uma dor nas costas que poderia ser devido ao tempo que passava sentado dirigindo. Na casa de Ana e Lucas, Sérgio se sentiu acolhido e confortável, algo que ele não vivenciava há muito tempo. Ele conseguiu descansar enquanto mantinha conversas agradáveis com o casal. Conforme o tempo passava, Ana, percebendo que Sérgio talvez não tivesse para onde ir, gentilmente o convidou para passar a noite. Sérgio aceitou o convite e dormiu no velho sofá da sala. No dia seguinte, Sérgio arrumou-se o melhor que pôde, recusando a oferta de Ana para passar sua roupa. Ele apenas pediu para Lucas levá-lo de volta ao hotel, onde Ana também iria trabalhar. Eles entraram novamente pela área de serviço. Ana estava preocupada com o que poderia acontecer com Sérgio no hotel. Lá, Aline estava conversando com uma mulher de terninho, identificada como Fernanda, a gerente do hotel. Quando Sérgio se aproximou, Aline ficou nervosa e tentou mandá-lo embora de novo. Fernanda, percebendo a situação, ficou pálida. Sérgio, ignorando Aline, dirigiu-se diretamente a Fernanda. Ele revelou ser o dono do hotel e expressou sua decepção com a maneira como as coisas estavam sendo administradas. Sérgio mencionou que estava considerando promover Fernanda para gerenciar outros hotéis da rede, mas estava desapontado com a falta de conhecimento da equipe sobre quem era o verdadeiro chefe. Fernanda começou a se desculpar imediatamente. Aline, chocada ao descobrir que Sérgio era o dono do hotel, também pediu desculpas, dizendo que não o havia reconhecido. Sérgio explicou que tentou se identificar, mostrando seus documentos a Aline, mas a recepcionista não lhe deu a oportunidade de se apresentar. Ele estava vestido de maneira simples porque fazia trabalho voluntário mensalmente em um abrigo para pessoas sem teto na região. Sérgio havia passado muito tempo organizando o abrigo e esqueceu o celular, não podendo chamar um carro para ir para casa. Por isso, decidiu ir a um dos seus hotéis mais próximos. Para Sérgio, o mais importante não era o fato de ele ser o dono do hotel, mas sim o tratamento desrespeitoso e desumano que recebeu. Ele expressou sua indignação com a maneira como foi tratado, destacando a crueldade e a falta de consideração pela dignidade humana. Sérgio mencionou que revisaria o papel de todos os funcionários do hotel, indicando que a gerente, o supervisor, a recepcionista e o segurança poderiam perder seus empregos devido ao incidente. No entanto, ele elogiou Ana, a responsável pela área de serviço, reconhecendo sua habilidade em lidar com a situação com humanidade e respeito. Sérgio ressaltou que a atitude de Ana durante o incidente valeu todo o estresse causado pela experiência negativa. Sérgio reconheceu em Ana uma pessoa confiável, que não permitia que o prestígio do hotel influenciasse seu comportamento humano e compassivo. Diante do pedido de Aline para não ser demitida, Sérgio propôs que ela permanecesse no emprego, mas sob a condição de passar um mês trabalhando na área de serviço do hotel. Lá, ela não usaria roupas finas, joias, sapatos de salto ou maquiagem. Aline recusou a proposta de Sérgio, alegando que se sentiria humilhada e rebaixada. Sérgio, então, com uma expressão de tristeza, questionou a percepção de Aline sobre o trabalho na área de serviço. Ele destacou que ser cozinheiro, faxineiro ou camareiro é uma função digna e que a verdadeira punição era o desconforto causado pela arrogância de Aline. Ele enfatizou que a falta de humildade dela era o aspecto verdadeiramente inaceitável. No dia seguinte, um representante de Sérgio, bem vestido com terno e gravata, visitou Aline e Lucas em sua casa. Ele explicou que estava ali a serviço de Sérgio, o verdadeiro chefe do hotel. Aline e Lucas, que já sabiam da verdadeira identidade de Sérgio, mal podiam acreditar no que estava acontecendo. O homem trouxe notícias surpreendentes. Lucas receberia uma prótese para sua perna e teria tratamento fisioterapêutico para as dores que sentia. Além disso, o casal seria realocado para uma casa melhor e mais espaçosa, localizada em uma área mais central da cidade. Para Ana, havia a oferta de um curso intensivo de administração, com o objetivo de prepará-la para uma posição de maior responsabilidade no hotel. Ana e Lucas ficaram completamente surpresos e emocionados com as notícias. Eles estavam felizes, mas ao mesmo tempo se sentiam incrédulos, considerando tudo aquilo um gesto extraordinário para um casal que acreditava não ter feito nada de tão especial para merecer tal generosidade. O representante de Sérgio explicou que, em um mundo cada vez mais dominado por pessoas mesquinhas, orgulhosas e egoístas, a bondade demonstrada por Ana e Lucas era algo raro e valioso. O comportamento do casal fez Sérgio refletir sobre o que é realmente importante na vida e o valor de estar próximo de pessoas que fazem o bem aos outros. Ele ressaltou como esse tipo de atitude genuinamente bondosa pode impactar positivamente a vida das pessoas e fazer uma diferença significativa no mundo. Se você se emocionou com essa história e gostou do conteúdo, por favor, mostre seu apoio dando um joinha. E fique à vontade para assistir a outros vídeos que podem tocar seu coração da mesma maneira. Até o próximo vídeo!